Errou! Nossa! Toma, Erick! Já tomou no meio da boca, só pra falar Crivo ali no chão, Crivo ali no chão Quase que eu matou Tá tentando librar, tá tentando librar Caraca, morre Ae, fomeca Não, acabei Erick, eu quero saber se amanhã o vídeo de meio dia tá show É só isso que eu quero saber de você Ah, vai tá, cara, vou te confiar Muito bem, porque é um jogo que o vagabundo ficou me pedindo aí Puta que pariu, cara E eu fiquei, olha Faz um tempo que eu ficava puta assim, jogando alguma coisa Brawn Simulator? Quê? Brawn Simulator? Tem isso? Nossa, podia ter, né Isso aqui é o que? Rocket contra o que? Não é Rocket, é Stinger Estela é guiada aqui É Stinger Ua, você tem no ar, que delícia Esse aqui é o FPS, tá liso Esse aqui é o FPS, tá liso Acho que é porque eu não pôs teto, cara Acho que quando eu pôs teto fica zoado É verdade Nossa, o carro tá do nada, hein Nossa, não morreu É do nada, hein Caramba, não morre, cara, não é possível Essa aqui eu gostei do FPS, tá lisão mesmo Cara, eu vou sair daqui Ai meu Deus, ai meu Deus, olha o cara aqui, gente Lisão pra esquerda Tortão pra esquerda? Cuidado aí, Arma-X Ai meu Deus Arma-X sobreviveu, cara Boa, Arma-X é Arma-X, cara Aí, aí, nas costas, Dave Debrei bonito aqui Ai, o cara tá caindo ali, hein, gente Ó o Eric Kibra ali no ar Ah, não deu tempo Os cara não morre Ó, o Eric tá ali Tô não, tô não Ah, o cara me tirou É só a Tzu, porque tava o míssel teleguiado já no teu rabo Nossa, ia passar por cima do... Tio Zero, eu acho Tio Z? Meu nome É Tio Zina Ó, explodir ali Ah, não morreu Tio Zina Vou matar agora, hein, se liga Ó, o Russo sei lá o que aqui, ó Agora morre Mano, que é isso? Ah, tá Tô preparando ali, hein Uma queijo matou Lá vem, lá vem Lá vem o Marcos Voltou ali um catarro? Meu nome é gaiteiro? Eita, ficou em cima Rádio gaiteiro, tio Tem em cima aqui? Morre, diabo Ah, não Caralho Que isso, cara? Nossa, eu bebi O cara é imortal Ele vai morrer agora, se liga Caralho, não morreu, velho Caralho, não morreu, velho Que isso? Tá de rato Outra em cima, outra em cima Outra em cima, outra lá Ó, toma a zoória Vai, 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 vai Caiu? Tá no chão aqui, eu tô... Crivando ele? Caralho, bicho do Marino Moral, cara Esse capeta não morre, irmão Carro só imortável Tem que ver se é outa rocket, mano Isso aqui é muito... Caralho, esse carro é mais... Teoricamente é mais fraco que o... O Sun, gente, cara Eu acho que ele tá atonado, hein Ah, sério? Aham, tá muito rápido Ó, o cara aí vai cair Cai? Ah, não Tem o cara que... Ah, o Eric já era Não, não morreu Caramba, Eric, morre! Não, meu querido Esse russo desgraçado, ele morre, ele não vai Meu querido, amigo chalebrão Meu amigo chalebrão Ai! Nossa, tomei no... 45 aqui É? Acho que nem Santana acabei com ela agora Ai! Acertei o cara aqui lá Ai! Falta uma Zoria Tomou uma Ai! Ele tá desceado Caraca, ele quase me pegou, mano Por um fio sobreviver Ai, quase que eu caí, mano Ó, lá vem, lá vem, lá vem, lá vem, amarelo Ai, quase que pegou o David Puta que... Esse aqui tá envolvente Esse aqui tá envolvente Diferente... Mas peraí, morreu alguém de algum lado? Acho que morreu ninguém de lá O Arma X morreu e matou um, acho Eita, tem um cara aqui, tem um cara aqui em cima de mim, time Tira nele aí Atirei Tá tomando Já era, já Caralho, não morre, velho Ele não abaixa Ele se jogou, ele se jogou Se matou, porque... Ah, ele morreu Cuidado Cuidado Caralho, esse cara é bravo demais, cara Esse teleguiado é uma bosta Olha o helicóptero lá longe, tão vendo? Eu tô vendo, mas... Você vai se matar É, vamo lá, vamo lá Todo mundo mirou nele, hein Sai, não Ah, não, 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 não Tá com metralhadora, tá com metralhadora Vai, vai Quando eu ficar vermelho aqui, eu já vou meter pau Eu também tô, mas não tá chegando lá essa merda Ai, meu Deus Ele vai passar aqui Morreu Burrão, né Acho que é blindado, se lembra? É, vai ser burro Ah, é, esse aqui é um... Aqui, o carro aqui A gente tem que tomar muito cuidado pra não se matar Eu gostei de ser feito aqui É, pra se matar aqui tá fácil Pra cair então Já vem o laranjinha Não, vem não, vem não Perdeu o fosso, perdeu o fosso É o Erick É o Erick Eu senti azão Oh yeah, matei o cara lá longe Boa, Doctor Ali, azul, 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 azul Mas foi um aqui Ó, tomamos um arrow aqui, gente Ai, tá aí, fudeu Ai, pegou, cara Aquele da puta, cara Matei ele Morreu, morreu, morreu Muito bem, obrigado, Doctor Por ter me vingado Só falta um agora Ó, tá vindo o Erick lá, ó Faltando só Só falta um Erick Só falta um Erick mortal aí Vamo todo mundo focar no Erick agora, vai Só tem ele né, Cavaco Só falta um Não, vou Mas é então Foca na pedra aí É, atira na pedra, na bobolista Ó, já tomou um burrito ali, ó Vamo matar geral agora, infileirado Vai Aqui, ó Errou Nossa Toma, Erick Já tomou no meio da boca Só pra falar Criva ele no chão Criva ele no chão Criva ele no chão Quase que eu matei Tá, tá tentando librar Tá tentando librar Caraca, ele morre Aê, filho do Erick Não, acabou o tempo, cara Finalmente, caraca Vitória, muito bem Caraca Caraca Eta Duke Ou Death Come Duke ou Death Delícia Gostinho de morango Vambora Camise Carro pra cacete Ó Mas gingou com uma certa facilidade né Tipo, morreu pouco os nossos Sim É Só a vantagem provavelmente de quem tá com as Roskets Roskets? Roskets? As Roskets telesguiadas Não tá ligado Ai, tomei Não, eu passei aqui em cima bonito Mas não peguei ninguém Ó, subi aqui hein Boa Valeu Vou pegar o Erick Ah mano, vai tirar de mim antes Nossa, eu deverei Agora não tem jeito Agora não dá Desculpe Ah, Erick Que vacilão Ai cara, não tive o que fazer não Desculpe Traidor Tua hora vai chegar hein Tua hora vai chegar hein Tua hora vai chegar hein Ele veio aqui Ué? Mal Ah cara, eu reboquei o cara E o cara... Ah cara, que coisa ridícula Esse GTA Na moral Ai, destomba a desgraça Reboquei o cara O cara deu TPI Foda-se Não morreu mais Ah, tem uns cara que é desses aí Malpahile Malpahile de merda Ai, puta vida velho Merda Caraca, moleque Ai, nossa, calma aí, preciso trocar de carro Tá ruim Tá ruim Tá ruim Ae Calma gente Ah não Ah Oh yeah Ai que desgraça esse Erick Na moral, cara Na moral Tem vergonha na cara não Não tem vergonha na cara Não tem vergonha na cara O cara de carro lá também Aqui está chovendo horrores Onde está chovendo? No Rio, na ilha Aqui está chovendo também Mas São Paulo chove todo dia Então não é nenhuma novidade É Ah, eu vou te falar, Zero Que depois de viver Uma vida inteira Quase 30 anos no Rio de Janeiro Esse tempo mais ameno aqui É muito melhor, cara Ah, cara Imagina Pelo amor de Deus Não dá não esse calor do Rio de Janeiro Pertesa é Cara, sério Eu fiquei um tempo aí, né Pro Natal Minha Nossa Senhora Se eu pensava, meu Deus do céu Perde o costume muito fácil, né Cara, é muito quente Ai Eu sei, cara Eu passei por baixo do Igor E cara, tu liga com ar condicionado Não adianta Não adianta Não dá vazão Não dá vazão o bagulho Cara, aquela vez Nós dormimos na tua casa Nós dormimos com ar condicionado Ligado a noite inteira Nós tava suando, cara É, moleque Você sua com ar condicionado Como é que pode Só no Rio de Janeiro Dá vazão? Não dá contra Não dá vazão Ih, rapaz É Tô dando mirado Tô te caçando Tô vendo Tô vendo Você, Igor Não para de subir nesse grupinho aqui Ai, ai Pegou em mim aqui Meu paranormal saiu Eu vou trocar de cara Tudo sucesso? Cavaco Cavaco, mata um ai Nossa Que dureque caí Pegar esse avião Nem vale a perna Tá cheio de carro quebrado aqui, cara Tô vendo Tô vendo Tô vendo Tô vendo É, de pantos Que o teste de pantos é legal de fazer Com o cara falando aqui Ah, porque você não viu o Nordeste Eu já vi o Nordeste Eu fui no Nordeste algumas vezes Não se compara com o calor do Rio de Janeiro Não que seja fresco Porque não é É quente pra caralho também Mas o calor do Rio de Janeiro É muito pior do que o Nordeste Inclusive quando eu cheguei lá na Bahia Tomou Eu fui na Bahia e Fortaleza Nossa, passou por baixo do carro Foda-se Pra eu que sou carioca É clima de montanha O calor do Nordeste Tá lá tranquilo, cara Caralho Caralho Mais quente que o Rio de Janeiro Só vi Las Vegas realmente Realmente em Las Vegas Não dá pra comparar não É um negócio absurdo Mas... Mas Las Vegas era... Era deserto, né? Então... É... Não, ainda é, né? É Caraca! Ai! Ah, o X tá fazendo umas manobras aqui, louco Ah, mas se bem que tá mais equilibrado Quatro contra três Essa aqui tá... Se alguém subir ali e pegar um já... Nossa, quase que ela tinha que pegar dois Tem um clone do Dave aqui É o Dave dinâmico aqui Todo colorido Óculos Eita! O cara virou... Ah, tá aqui Meu carro não destomba Eita, nois Cara, eu não consigo acertar a plataforma É verdade, né? É difícil É verdade É mais difícil A destomba Acho que... Vou fazer esse bolo loop embolado aqui, ó Putz, a arma X morreu Ai, meu carro que c... Não, 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 não Destomba! Amei Tá ficando difícil Tá ficando difícil Quinto segundos Ó, quinze segundos Acho que eles tão na frente Porque eles mataram mais Ai, eu não, não Vamo lá, Matrix boqueteiro Mata alguém aí, mané Pra... sei lá Ganhamos 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 Ganhador Perdedor Fudeu Ah, perdemos Deslikes, tá um a um então, né? Filho do rio Mano Vem, gente Vem a neguinha dando entrada no hospital Morrendo Porque tá com insolação Cadê a mão outro dia, cara? Passou mal na rua Tão quente, mané Cara, tu não lembrou 3K, viado? Sim, 3K que era doido 3K deu PT 3K, carioca, raiz Viado Mano, carioca, raiz Deu PT na piscina Deu PT na casa do Dava, viado Deu febre de insolação, cara Não, o único que eu gostei daquele lá Que você, você, o Dinato e o... Eu lembro, você, o Dinato e o Cross Chegou no fim do dia e falou Eu nunca mais vou falar Que São Paulo é crente na moral São Paulo é um paraíso, cara Olha aí, ó Aí, ó Eu acertei o Eric, hein? Aí, o Eric Brasers O Eric Brasers Calma, eu prefiro muito mais O clima daqui, mas de longe Só o clima? E as mulheres Na verdade não, cara Porque assim, olha só O Rio de Janeiro ganha de uma coisa só de São Paulo Que é A beleza natural O Rio é lindo É só isso Ah, o Rio mais caro Mais nada Putarinho O Rio é mais caro Tem mais filho da puta Tem mais bandido Tem... porra Tudo errado o Rio de Janeiro, na moral É verdade Claro que é Eu fiz a minha vida em torno de São Paulo agora Sem querer Foi sem querer Eu ia imaginar que a minha namorada Seria de São Paulo? Não ia, né? Aconteceu, simplesmente Meus amigos todos de São Paulo Também Não ia imaginar uma coisa dessas É tudo Aconteceu tudo pra porra Eu vim pra cá Tá bom Ó o cara vindo aqui, mano Pô, também quero me mudar pra São Paulo Tô no... Eu tô no piruzinho aqui É bonzinho Eu tô no piruzinho também Ai, Doc Doc Ah, eu caí, mano Porra Me mole Ó zero Deixa eu pegar Deixa eu pegar a munição Acabou É porque tremeu a explosão Eu fiquei um pouco descontrolado Ficou emocionado, Zé? Fiquei, fiquei Fiquei Pode, cara Ai, meu Deus Me defende, Doc Deus me defenderá aí Sobe, demônio 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 Vou pegar a munição aqui Vamos lá Ó, o cara vai cair aqui, hein Thomas Waller Ah, caiu Caiu, caiu Caiu? Não, caiu lá embaixo, é isso? Yeah O cara tava tentando te acertar aí, tá? Cara, pensa que... Que é malandro Ó o Ray Santos caído ali, hein, gente Não morreu Ah, morreu Cara, não é possível, não morreu Ah, que isso, cara Ah, morreu finalmente, caraca Ó o outro ali caído Tem outra ali, o Cristiano Nossa Tira ali, tira ali, time Ae! Morreu, morreu, morreu Boa, clã Vamo lá Muito bom, clã Tá quanta isso aí? Passou Essa aqui a gente ganha Só tem mais dois? Nice Só tem mais dois Espera que o Brasil já foi? Já Já, primeiro Tem quantos vivos aí? Aê, mais um, caralho. Que boca, vaca. Tá só o boqueteiro aqui. Boqueteiro? Ah, não, boqueteiro é o nosso time, pô. É o boqueteiro. Ah, é boqueteiro. Tem boqueteiro e boqueteiro, é isso? Ah lá, vai lá na rampa, vai lá na rampa. Vai tentar flipar. É engraçado o boqueteiro. Caiu, caiu. Ah, ele caiu bem na posição que eu não tenho... É, aqui não tem como acertar, vai. Ah, mira nele de longe. Ele tá revolando. Ousadia. Caraca, tá de brando no máximo aí. Ai, quase. Vamos lá. Tomou. Vai tomar mais um, vai tomar mais um. Vai tomar, tomou. Caralho. Não morreu? Não. Isso é desgraça. Aí, ó, ele vai subir. Hum, quase. Ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui. Agora já é. Nossa, foi pro caralho, morro do Jota. Oh yeah. Muito bom. Ai, gostei desse, gostei. Sabe o que a gente tá ganhando, né? Ó, cara, por aqui onde eu moro, o 20 graus já tá quente. Pois é. Vai no Rio pra tu ver. O melhor não vai não, bicho. Triste. Ai, cara, tu não viu o 3K falando? O quê? Ele não consegue, ele não soa mais, cara. Ele não sabe o que é suar. Não, mas aqui em São Paulo também não tem o suar, não. Nem lembro mais. É quando eu fui no Rio que eu achei muito estranho. Eu, 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 eu sempre tive vontade de morar em Curitiba. O 3K mora. Aham. Depois que eu descobri que em 95% das casas tem aranha, marrom, eu perdi completamente. Nossa, sério? Aham. O Lá do Rio que eu também tenho. É mesmo? Inclusive o 3K postou um stories no Instagram, tava limpando lá. Postou com a foto. Tava limpando lá o, 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 a, a, o setup dele e tal, os action figures, daqui a pouco quando ele tirou, não tinha uma aranha marrom lá. Tá maluco, tá maluco, eu não vou nem visitar mais o Rio que eu tô falando. Na moral, moleque, e olha só, a aranha é marrom, ela é venenosa pra caralho, tá? 95% das casas tem aranha. Ela é uma das aranhas mais venenórias do mundo, é brasileira, essa povo. Sabe a gente que curtiu isso, não? Vem pra caralho. Também não. Nossa, me impressionou. Boa, Eric. Oh, boa arma. Mano, eu tenho um medo mortal de aranha, cara. Ah, meu Deus. Infelizmente. Tá amarrado isso aí, eu, eu, eu não brinco com essas forças, não. Falou. Acabei de descobrir que na lateral tem como romper a... É, eu tô rompando na lateral. Isso é menor, velho. Vamos lá, clã, vamos ganhar essa aqui pra acabar com a brincadeira. Nossa. Ah, droga. Agora que eu vou sair aqui fazendo... Sai no lugar nenhum. Ah, cara, o Matrix boqueteiro morreu, pô. Vou ligar o farol, porque esse é o diferencial. Entendi. Bora, eu vou cegar o inimigo, ele vai ficar tonto. Ah, merda. Ah, merda. Uh! Meu Deus! Corre, Galaco. Corre! Ai, vai morrer. Ai, ai. Que isso. Caraca, os caras tão acertando no ar, mesmo. Ah, droga. Essa porra é teleguiada, né, velho? É ruim a best acertar, cara. Esse serviço aqui é feliz. Gostei. Como assim feliz? É divertido, é divertido. Família amigável? É. Céu azul. Céu azul. E aqui lá tava muito... É, tô tomando, tô tomando, tô tomando. Corre, corre. Ih, rapaz, meu carro tá fumaçando. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Calma, tô rebolando aqui com o carro, hein. Sua controle. Ai, ai, destomba. Ah, fodeu. Meu carro não destomba. Obrigado por ter destombado. Tá cinco contra quatro. Precisamos matar mais um aí pra garantir. Cinco contra quatro, mas a gente tem cinco? É, isso. Vamo lá. Ai! Ih, rapaz, acabou. Acabou o quê? Acabou. Não, pô. Cara, tem um filho da puta em cima de uma manilha no meio do negócio. É, é o piruzinho ali. É a tática do cavaco aí. Ai, não, 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 não. Tô muito forte. Corre, nego. Eu fui falar com o rato, chamei ele pra vir pra lá e ele falou que tá sem cadeira. Agora o rato destruiu a cadeira dele, é isso? Quebrou. Outra! Mas já soldou ela duas vezes, cara. Ai, fodeu, fodeu, fodeu. Destomba, destomba, destomba. Na moral, na moral. Nunca te pedi nada, só destomba. E o pior é que ele ganhou uma cadeira, só que tem que ir buscar. Ah, e ele tá fazendo com o doce pra ir buscar. É um com o doce? É. Nossa, foi mal aí que eu bati. Foi machista. Tá olhando pra trás. Ah, não piscar minha luz, não, cara. Um minuto e quarenta, vamos lá. Ah, cara, puta merda, velho. Derrubei um. Boa. Derrubei dois, derrubei três. Que isso, que isso? Ah, bem na hora que eu subo, você pega todo mundo, velho. Caraca, o Zero. O Zero arregaçou agora. Caraca, boa, garoto. Ah, a pedra me parou ali no momento certo. Eu vi só de rena. Vou pegar o Godeiro aqui, hein. Vai. O Godeiro se matou. Matei mais um. Aê. Estou se matando aqui pra matar. Caraca. Que time, porra. Aí, agora sim. Agora sim. Nem com o Zabotador do outro lado aí. Isso é mais. É isso aí. A 38 mil, gostei, ó. Se eu jogar mais, mais... 100 vezes isso aqui, eu consigo comprar um carro meio merda. Quase que eu cuspi água no monitor aqui agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.